No episódio de hoje, nós temos a honra de receber o médico veterinário, o doutor Giovanni Trevisan. Tudo bem, Giovanni? Tudo bem, Jamil, e você? Obrigado pela oportunidade. A gente se agradece, Giovanni, é um prazer conversar contigo e aprender, eu sou meio que um fã dos veterinários brasileiros da Iowa State University, que são famosos mundo afora, com o grupo do Daniel e outras pessoas fantásticas, o Gustavo também, o Edson já conversou aqui conosco e chegou a ver a gente aprender um pouco da parte mais sanitária de suínos contigo. É bom estar aqui e bom saber que você já conversou com esses outros veterinários, eu tenho acompanhado e continuo tendo a onda de trabalhar com essas pessoas que são muito mais inteligentes do que eu, posso assim dizer, e aprender com eles todo dia. Então é uma satisfação muito grande poder fazer parte desse time aqui, especialmente de ser brasileiro também, me alegra muito. Você sabe que eu estava conversando esses dias com o pessoal da Iowa Select Farm, que tem o César lá agora, e o pessoal falou, não, os veterinários brasileiros que vêm para cá, aqui para a Iowa também, com o Danielzinho, o pessoal tira o chapéu para a pesquisa que vocês têm conduzido e para o resultado aplicado que vocês têm trazido, é por isso que a gente está aqui hoje para bater um papo sobre isso. Mas, Giovanni, para a gente já ir direto ao ponto, eu queria que, antes de mais nada, tu te apresentasse para nós quem é o Giovanni Trevisan. Sou natural de Santa Catarina, né? Nasci numa cidade chamada Chavantina, então ela carrega o título de maior produtor de suínos per capita do Brasil, e aí demonstra um pouquinho da paixão de suínos. E aí eu fiz a graduação em medicina veterinária na Universidade de Santa Catarina, em Lages, e isso foi alguns anos atrás, lá em 2009 eu me graduei, e depois eu tive a felicidade de trabalhar numa empresa brasileira, que hoje é, na época era a Mavela, depois do C.A. e atualmente é a JBS, né? Por aproximadamente oito anos, como veterinário de campo e trabalhando com produção, e aí foi no ano de 2017 que eu resolvi mudar para a Universidade do Estado de Iowa, onde é que eu vim fazer o meu doutorado, e acabei ficando por aqui um pouquinho mais do tempo esperado, né? E hoje estou aqui trabalhando nessa área de medicina veterinária, de hipnótica e epidemiologia, né? E atualmente faço parte de um grupo que é, como você falou, tem o Daniel Linhares e o Gustavo Silva, a gente se denomina como Field App, no qual a gente realmente trabalha com veterinários e produtores para buscar dentro do complexo de informações, de produção e diagnóstico, gerar mais informação e agregar medidas para conter e trabalhar com doenças, né? De uma maneira mais eficiente, usando dados, tanto quanto o do diagnóstico, mas o dado de produção para tomar decisões informadas sobre como conter o agente ou o espalhamento das doenças nos lebanhos. Interessante. Não, legal. Eu não sabia que tu era de Chavantina, eu sabia que tu era de Santa Catarina, mas agora, sabendo que tu era de Chavantina, agora com certeza o podcast começou a ficar mais importante ainda, né? Não, excelente. Giovanni, eu estava dando uma olhada em todas as pesquisas que vocês produzem aí, e eu acho muito interessante a maneira como vocês enxergam a aplicabilidade da pesquisa à insanidade, né? Porque é diferente de tu fazer um experimento testando duas nutrições ou testando dois aditivos alimentares, né? A pesquisa em sanidade, ela é um pouco mais difícil, e eu digo difícil porque, às vezes, a gente tem que cuidar para isso não ficar muito no campo básico e não ser aplicável, né? Porque, querendo ou não, a gente precisa fazer com que a suinocultura ganhe mais dinheiro, seja mais sustentável, produza mais, esteja cada vez mais alinhada com o que o consumidor quer. E eu vi muita coisa que vocês pesquisam relacionando fluidos de processamento. Eu queria que tu nos desse um pouquinho aí do estado da arte de fluidos de processamento, como vocês têm trabalhado, como vocês têm utilizado essa ferramenta como diagnóstico e pesquisa também. É, acho que antes de entrar no fluido de processamento, gostaria de fazer um pequeno comentário, né? Você falou da questão do desenho experimental e fazer essas pesquisas a nível laboratorial, e geralmente a gente tem um resultado muito bom que ajuda a validar muito essas coisas. Mas no dia a dia de um sistema de produção a campo, a gente realmente precisa olhar para o que está acontecendo lá na nossa granja e tentar buscar a informação mais adequada de como fazer intervenções para essas doenças. Porque a gente é treinado como veterinário na universidade para pensar uma doença, um agente e pronto. mas na real a gente tem muito mais do que isso que tem interação, não só de agentes que causam a doença, mas também do ambiente que os animais estão, da alimentação que é fornecida, da qualidade da água. A gente precisa olhar um pouquinho mais amplamente para todas as associações que podem acontecer para ter informação mais adequada de acordo com o que é a realidade e a campo, né? Então, voltando para a sua pergunta original do fluido de processamento, o que é? Na real, ele é o exudato que a gente coleta dos testículos e da cauda durante o procedimento de castração, né? E aí, como ele é muito parecido com o soro sanguíneo, a gente acaba tendo a oportunidade de usar esse material, que é amplamente disponível nas granjas que fazem castração para testar para diversos agentes. Ele foi, inicialmente, o primeiro relatório foi de 2010, do uso dele, e daí depois, em 2017, 2018, teve um estudante do Daniel Linhares, que foi o Will Lopes, que realmente ergueu essa bandeira e usou muito esse material para validar para PIRS, para circovírus. E ele tem essa possibilidade de coletar em larga escala e representar a população como um todo. Então, é surpreendente o nível de detecção que você pode ter de vários agentes. E, é claro, a gente fala muito aqui de PIRS, mas ele te deu uma melhor detecção a níveis bem baixos de prevalência, né? Um grande empecilho que tem desse fluido de processamento é quando você utiliza o processo de imunocastração nos animais, que você acaba não tendo a oportunidade de usar ele, né? Então, se ele não estiver disponível, você precisa de outras ferramentas para monitorar esses animais nas granjas. E aí, existem outras fronteiras de estudos que estão usando o fluido oral coletado da fêmea e leitão, também para investigar essas doenças endêmicas que circulam nos animais, para detectar, fazer vigilância, né? Então, existe uma outra fronteira que vem para complementar a necessidade de acordo com o que você tem atualmente presente nas granjas. Interessante, interessante. Eu conversava esses dias com um aluno do professor Vanucci, de Minnesota, e que ele comentou realmente que, inclusive, para a Sêneca tem sido coletado também a cauda, né? Se não caça, pelo menos a gente pode coletar a cauda, né? Do quarto de cauda para fazer... Eu acho que é uma ferramenta excelente, até me... Eu não estava tão por dentro, até porque não é a minha área de pesquisa, mas eu acho que a gente tem muito, entre aspas, suco para tirar dessa oportunidade que a gente tem quando a gente faz o processamento do leitão. Exatamente. Uma baita... Aproveitar, né? Tipo, com... Como é que é? Matar dois coelhos com uma cajadada só, né? Exatamente. E ele não é uma amostra perfeita que você pode usar para todos os agentes, né? Se você for pensar na utilidade dele, como você falou do Sêneca, tem um outro brasileiro que é o Guilherme Freese, lá de Minnesota, que trabalha com isso, né? Ele mesmo. Ele mesmo. Para fazer o estudo no qual você pode detectar Sêneca vírus antes mesmo de aparecer sinais clínicos na granja. Ele usou para ver qual é o tempo para a granja voltar a não detectar esse agente no próximo fluido, né? No fluido de processamento, desculpa aí. E aí, para PIRS, ele foi muito bem validado, muito bem descrito. Para circo vírus, ele também é bem utilizado para isso, né? Ainda existe uma certa questão de como você interpreta isso em rebanhos endêmicos, quando você tem mudança de estabilidade, mas o veterinário americano tem muito usado quando você está no processo aí dos valores do ciclo de processamento do PCR e começa a alterar muito. ele te indica que tem alguma quebra de estabilidade no rebanho, alguma coisa está acontecendo. E aí, quando você olha para ele, você pensa, ah, eu posso aplicar para tudo. Mas existem outros agentes, tipo o PIRI, que é a diaréia epidêmica suína, no qual é muito contagioso em leitões de recém-nascidos, né? E se você usar ele, ele não é uma ferramenta boa para detectar. Embora você espera que vai para ele, a gente teve algum momento aí que teve entrada de PIRI em grandes e a gente tentou usar o processo fluido, ele não foi eficiente em detectar antes do outbreak. Já se você olha para, entrando nos coronavírus, que a gente soube muito do COVID-19 mais recentemente, né? Então, no suíno existe um outro delta coronavírus que infecta os animais e que causa uma infecção sistêmica, né? Ele faz a viremia. Esse agente você pode até detectar até uma semana antes de observar sinais clínicos. Então, ele tem os relatos de diferente uso dele, diferentes funções que podem ser utilizadas. Interessante, interessante. Não, muito bom, muito bom. E, claro, a gente estava falando ali que acho que a doença mais importante de suínos do mundo, não digo hoje, porque a gente fala, hoje a gente tem a peça suína africana atrapalhando um pouquinho aí, mas o status de doença mais importante, tu vai concordar comigo que é a PIRS, né, Giovanni? Para países onde é que ela está presente, sim. Para o Brasil ela não faz sentido, né? Claro, claro. Mas em termos de prejuízo, prejuízo para os Estados Unidos é super importante e eu queria que tu nos desse mais ou menos uma atualização de qual que é o status da PIRS nos Estados Unidos hoje. Sim, isso é uma pergunta interessante, né? Ela é uma doença endêmica que está aqui no rebanho americano e a gente tem aí aproximadamente 40% do rebanho de matrizes e quando a gente fala em 40% de 6 milhões de matrizes aqui nos Estados Unidos que são negativos, completamente negativos da PIRS, né? Naive. E os outros 60% ficam entre ter um sinal clínico ativo, ter um outbreak ou estar em processo de eliminação do agente. Então ela é muito considerável o impacto dela, né? E como é uma doença viral, sempre existe a possibilidade de, toda vez que a gente se replica e muta, de aparecer variantes novas. E a gente teve no ano de 2020, apareceu uma variante nova de PIRS que é chamada de classificação, acordo de linhas de subtipos, ou como você queira chamar, mas é linhas que chama, né? Que ela era Lineage 1C variante, né? Então ela teve um grande impacto em dois estados americanos, que foi a Minnesota, e causou, desimou muitos rebanhos aí de fêmeas, né? Que foi depopulado e depopulado. E pra ter uma ideia, o impacto dela foi durante o período de que ela entrou nas grandes matrizes, que aproximadamente 8 mil leitões você perdia por cada mil matrizes que você tinha na granja. Então foi muito sério nesses estados e continua sendo, mas nos outros estados também existe um monte de outras variantes de PIRS que acabam afetando o rebanho. Assim como a gente pensa no COVID-19, teve a ômega, teve a beta e assim vai. Então é um agente bem importante aqui pra produção americana. É, essa linhagem diferente que apareceu esse ano que passou, até a gente que não trabalha com sanidade sempre foi um hot topic conversando entre os produtores aqui. E eu queria que tu atualizasse assim, atualizasse não, mas nos contasse, por exemplo, uma granja livre hoje que, vamos supor, uma granja de matrizes, né? Quando ela é positiva, se a gente entra com todo arsenal de estratégias pra tentar negativar essa granja, quanto tempo demora até a gente, qual que é a janela, assim, mais ou menos, pra gente parar de ter animais positivos pra PIRS dentro dessa granja? Essa é uma pergunta que vem num momento bem oportuno, né? A gente acabou de entregar uns relatórios de projetos que foram financiados pela, a gente chama aqui de National Pork Board, que seria similar à BCS brasileira e pela Associação de Produtores de Suíno Estadio de Aiva, no qual a gente olhou justamente pra esse, qual que é o tempo que leva pra eliminar o vírus do rebanho e qual que são as produções associadas que teve com isso, né? Então, ele, no passado, ele tava tendo em torno de 25 a 30 semanas pra você eliminar. E isso tem aumentado com algumas inscrições aí que vai até 80, 90 semanas e você continua tendo a detecção do vírus lá. Então, você pensa, ah, é porque surgiu novas maneiras de monitorar esse agente, tipo o fluido de processamento, que você pega um grande número de animais. Porém, quando você olha pra outro lado e você tem a informação de que o número de leitões que você tá perdendo também tem aumentado, o tempo que as granjas demoram pra retornar pros níveis de produção também tem aumentado consideravelmente, isso quer dizer que também as amostras de PIS elas estão se tornando mais agressivas, que conseguem ficar por mais tempo nas granjas, né? Então, aí, o pessoal fala muito num período de tempo aí de 200, 150 dias até você voltar a negativar, mas isso é muito variável, depende do tipo de amostra que tá circulando no seu rebanho. Interessante, interessante. E, bom, e o que que tu acha como epidemiologista e expert nessa área, tudo sobre esse conhecimento que foi gerado aí nos últimos anos de PIRS, o que que tu acha que seriam os pontos mais aplicáveis à situação brasileira, num cenário sem PIRS, mas óbvio, muitas coisas compartilhadas entre práticas que independem da doença, né? Mas, assim, podem gerar benefícios independentemente da doença. Tudo que tem, a gente tem aprendido com o PIRS e cada vez que tenta se aprender, a gente descobre que tem muita coisa que ainda não está resolvida e a gente fica feliz de saber que nós não temos a doença no Brasil. Espero que continue assim. Mas o grande ensinamento que teve e que continua tendo é a gente tem que olhar para as questões de biossegurança para evitar que esse agente chegue ao país e se a gente pensar nós vamos bem nesse ponto. A gente tem a grande de caraneia que recebe os animais de importação, né? Então, evita de entrar se a gente testar adequadamente, né? Mas, ao mesmo tempo, quando a gente olha para as nossas grandes, precisa melhorar a biossegurança para evitar que os agentes entrem e, quando entrar, a gente precisa fazer os planos de biocontenção, que é evitar que se espalhe nos demais rebanhos e nas demais regiões. Até fugindo um pouquinho de piers e indo para outra gente que é muito conhecida no Brasil, que é o Bacillus Pneumone, né? Recentemente, teve um outro break foi aqui no estado de aio, ele está bem regionalizado a ocorrência dele e passou por várias granjas e foi transmitido e aí, quando o pessoal começou a investigar e tem um pesquisador aqui da Universidade do Estado de Aio que é Daryl Hocken, que faz muito desse trabalho com o Pires e outro brasileiro que é o Marcelo Almeida, eles estão trabalhando em conjunto com o Gustavo, Silva também, eles identificaram que muito dessa transmissão via granjas era por movimento de pessoas, de caminhão ou até mesmo pela recolha de animais mortos, né? Então, a gente, olhando isso, um grande produtor americano disse isso me chamou atenção porque eu tenho que voltar a revisitar os meus padrões de biossegurança e circulação de pessoas para evitar que isso venha a acontecer no meu sistema de produção também, né? Então, o maior chamado que tem é realmente isso para a gente estar vigilante, estar ativo e buscar fazer uma melhora contínua dos processos e procedimentos que temos no sistema de produção. Sim, tu mencionou algumas coisas que tu mencionou, eu até esqueci de mencionar o nome do Marcelo Almeida que é um grande amigo também, foi um dos caras que foi responsável por eu seguir na carreira de suínos, eu era estagiário quando ele fez mestrado, mas esse ponto de coleta de carcaças e animais mortos, qual que é o cenário hoje dos Estados Unidos porque, só para sair fugir um pouco do nosso tema, eu lembro que no Brasil isso estava começando a ficar um pouco mais comum e numa primeira abordagem ele parece logisticamente interessante, mas eu acho que na maneira que tu vai aprendendo e vivenciando um cenário com esse modelo tu vai começando a ver alguns gaps e alguns erros que no começo não apareciam, eu acho que acaba sendo que para dissipar doenças, tudo bem, temos a ilha de Cananeia, vigilantes na fronteira e uma boa atividade dos órgãos responsáveis no Brasil, mas o quanto que pode ser um problema também para a dissipação de doenças esse manejo de coleta de carcaças e animais mortos? Esse é, tem alguns estudos que foram feitos pelo Gustavo Silva, na época que ele estava fazendo doutorado e que ele apontou como um dos principais fatores de risco de entrada de doenças na granja o processo de recolhe de carcaças, né? Então, se você pensar no procedimento é como você falou, é fantástico, você tira a carcaça ali, você elimina o problema da granja em termos de como você vai direcionar onde é que você vai pôr essa carcaça. Por outro lado, quando você tira a carcaça, junto com ela vem todo aquele pacote de doenças que acabaram afetando para esses animais morerem, né? E no procedimento de passar de uma granja para a outra, a gente sabe que existe momentos em que o motorista não vai estar usando um propé adequado ou vai estar caindo sangue ou líquido da carcaça do animal, vai escolher pela boca, essas coisas, e aí você acaba abrindo a possibilidade de transmitir e levar os agentes de uma granja para a outra. e o maior risco que existe hoje e é eminente para muitos países é a questão da peça suína africana, né? A gente sabe que é um agente que entra no animal, você normalmente vai demorar um tempo até detectar, você vai ter animais que vai começar a morrer um ou outro, você vai pensar que é um outro agente respiratório que está causando mortalidade, e aí você abre a possibilidade de estar transmitindo para um monte de granjas isso e transmitir as doenças. em termos de realidade americana, existiu muito movimento mais recente para fazer a transição de alguns sistemas de produção que pararam o processo de recolho e voltaram a implementar o sistema de compostagem nas granjas para a carcaça ser destinada no próprio local e evitar esse movimento de caminhões entre elas. Ainda continua sendo utilizado aqui, tem uma boa parte de produção que utiliza, mas diminuiu comparado com anos anteriores. É bem interessante, esse é um ponto que quando eu trabalhava eu não cheguei a pegar tanto isso, vi alguns sistemas, mas realmente se a gente for pensar, como tu mencionou, vários furos nesse procedimento podem acontecer para virar simplesmente um sidra, um distribuidor de doenças e se tu pegar sistemas grandes, por exemplo, aqui nos Estados Unidos com peers se torna muito, porque no Brasil, claro, tu vai ter aí algumas granjas livres de micoplasma com um status sanitário um pouco melhor do que a outra, mas tu não vai ter esse grande divisor de águas que é peers ou não peers. Eu acho que acaba sendo aqui com essas doenças e acaba sendo muito importante. mas eu tenho uma pergunta para ti voltando no tema peers, Giovanni, que é assim, Brasil, somos livres, vou até bater na madeira aqui. E continue assim. E continue assim, mas se entrar, como que vai ser, como que vai ser é muito difícil prever, mas assim, quando o vírus entra numa granja livre, qual é o gap, o espaço de tempo até a gente perceber que, opa, é alguma coisa que eu não tinha, ou é um indicador de mortalidade, o que acontece na granja livre quando entra peers e em quanto tempo isso acontece? Geralmente, peers, quando a gente pensa nesse agente, ele tem um período de incubação, replicação e passar a transmitir muito rápido, né? Então, é bem provável que você vai ter algum animal aí que vai começar a ter a infecção e se você tiver uma moça que ela é mais agressiva do que outras, o nosso rebanho não tem imunidade para isso, né? Então, a expectativa é se entrar em uma granja de matrizes, você provavelmente vai ter uma escalada muito grande número de abortos, mortalidade de leitão, mumificados, tendem a aumentar bastante, né? Então, esses problemas reprodutivos, eles vão ser bem intensos e a parte no sistema de produção de creche e terminação, a parte de agentes respiratórios, então, ela acaba sendo o maior ponto de expressão dela nesse sentido de problemas de pneumonia, problemas respiratórios e aí, quando você tem pires, todas as outras coisas passam a ser um agravante, né? Então, o teu problema de micropasma não ser mais só micropasma, ele passa a ser com pires, o teu problema de icolai acaba sendo mais agressivo, o teu problema de APP se vira um monstro, então, tem todas essas outras coisas que vêm em conjunto e associação que vão agravar muito a sanidade, vai perder muito em sanidade do banho, que lá está presente nessas granjas que são negativas hoje. Então, teoricamente, ela vai ser bem fácil para identificar, desde que a gente tenha um olho clínico e pensar nisso e capacidade de laboratorial para testar para esse agente, né? A gente não pode ter uma falta dessa capacidade de a gente ter que esperar 20, 30 dias para um resultado, que aí se for aí não tem mais como você controlar o espalhamento dessa doença entre as granjas, né? Não, excelente. É, eu acho que é, essa capacidade laboratorial é um ponto crucial, né? Porque, realmente, realmente, é difícil você estar preparado para o que você não tem, né? Então, os Estados Unidos no passado também não estavam preparados quando viram a primeira vez Peers e até foi, eu acho que isso é um ponto que a gente tem que ficar muito, sempre alerta, né? Porque a gente, sempre, todas as conversas que envolvem Peers entre brasileiros celebram o status livre da doença no Brasil, mas a gente quer que isso seja para sempre, mas a gente nunca vai saber quando pode acontecer, né? Então, o laboratório estar preparado é, depois que entrou, é a única maneira que a gente pode trabalhar, é o laboratório preparado para fazer a biocontenção realmente, Exatamente, a gente não pode, a gente tem que olhar para os nossos vizinhos às vezes, né? Mas a gente não pode seguir o caminho do Uruguai que foi detectar muito tempo depois que estava lá a doença, né? A gente precisa ser mais relativo e tentar detectar o mais cedo possível, né? Não, perfeito, perfeito. E falando nesse ponto de laboratórios, Giovanni, tu mencionou, né? Dessa questão do laboratório estar preparado, o que que tu vê de mais diferente, assim, do tempo que tu trabalhava no Brasil para agora a realidade americana de lidar com epidemiologia, com diagnóstico, das vezes, o que que tu vê, assim, que a gente teria que tirar de lição da subunicultura norte-americana, para a subunicultura brasileira em termos de laboratório? Olha, eu sou um pouco enviazado para falar sobre isso, né? Porque eu acabei vindo fazer meu doutorado e parte da minha tese foi em integrar dados de diferentes laboratórios e usar esses dados para providenciar informações de volta para o veterinário e para o produtor a campo para tomar decisões no dia a dia de como controlar doenças e intervir nos rebanhas. Então, existe uma necessidade de você ter essa informação no laboratório, diagnóstico do laboratório, e muitas vezes, quando a gente manda as amostras para um laboratório, a gente recebe o relatório de volta do que foi testar, diagnosticado, a gente basear naquela informação, toma a decisão para aquele grupo de animais, faz a intervenção de acordo com o que é esperado, porém, a gente acaba não compilando todas essas informações e usando de uma maneira na qual a gente pode começar a identificar quais são as tendências que a gente tem dentro do sistema de produção, quais são os momentos de sazonalidade para poder intervir e melhorar a sanidade do rebanho ou também para fazer uma predição do que pode acontecer no futuro e o que a gente esperaria baseado nos dados históricos. Então, existe muita oportunidade que está por trás dos dados diagnósticos do laboratório que a gente acabou aprendendo aqui também a trabalhar com isso, mas que pode ser de muito e valiosa importância para o sistema de produção brasileira explorar isso. E um exemplo é, agora a gente está ultimamente mexendo com dados de influenza e pílios, existe um fator bem, influenza e circovírus tipo 2, e existe um fator de sanidade que a gente pensa quando é de influenza que é a sazonalidade. Ah, você vai esperar que ela vai acontecer em algum momento do ano, mas essa sazonalidade é bisazonal, então nos meses da primavera e outono é quando a gente tem os altos níveis de positividade para esse agente aqui nos Estados Unidos. E aí, se você vai pensar em outro agente tipo micoplasma, micoplasma no período que a gente está indo para o outono é quando você tem o maior número de casos, incidências, e aí se você volta com o PIRS, existe uma certa associação que você começa a ter maior número de casos que é positivo para os dois agentes, no qual o micoplasma aumenta o número de casos antes do que o PIRS, então você começa a ver essas relações entre agentes que pode ser usada para fazer intervenções, ajustar o programa vacinal se você tiver o caso ou se você tem as informações num sistema de produção no qual você pode ter a identificação da localização dessas granjas, você começa a poder direcionar fluxos para não ter contato com esses animais doentes e poder melhorar o status de sanidade dos animais. Interessante. Eu até tinha anotado aqui para comentar contigo essa questão da predição, se a gente tem as informações do laboratório anotado em algum local algum banco de dados que possa a gente trabalhar com esses dados isso virar uma ferramenta para predizer você acha que esse talvez seja um dos principais caminhos assim que os laboratórios e os sistemas de produção tem que se fazer tem que fazer uso disso para ser um pouco mais proativo do que reativo em situações de surtos ou doenças endêmicas nos rebanhos? Certamente a gente não pode fazer nada se não tiver os dados para analisar e ter informação baseada em evidência então quando você tem uma informação histórica você consegue fazer uma predileção você também consegue monitorar o que está acontecendo e o objetivo de prever é justamente para saber quando você está fora do que é esperado daquele momento e se algo está dizendo que está fora porque alguma coisa está acontecendo e aí você começa a investigar o que é isso é porque tem mais por exemplo o número de amostras aumentou muito submissão é porque tinha uma necessidade de fazer um programa específico ou é porque está tendo espalhamento da doença e está tendo mais atividade de um agente ou outro então isso gera informações quando você faz a predição e monitora isso importantes que pode ser utilizado para intervenção um exemplo que teve aqui no momento foi a gente acaba monitorando a informação a nível nacional e a nível estadual mas existiu um certo estado que estava tendo maior atividade de peers em um momento e aí um dos sistemas de produção que estava naquele estado vendo essa informação ele falou eu não estou tendo no nosso sistema mas a gente vai antecipar a vacinação massal das portas para peers porque a gente pode ver que isso pode entrar no nosso sistema de produção e causar problemas então acaba gerando esse uso de informação de maneira mais adequada e as coisas podem mudar muito rápido por exemplo ultimamente tem tido dentro dos Estados Unidos e Canadá uma certa atividade de areia de PID então isso de uma semana para outra você teve um aumento na positividade disso e quando você vai ver está um problema regional que está afetando várias granjas formando o que a gente chama de cluster tudo que está interconectado está começando a ser afetado então isso gera informação de volta para os produtores e veterinários que você acaba abrindo o olho para melhorar como você lava o caminhão de transportes animais para evitar a conexão entre granjas contaminadas então é justamente rápida resposta pode ser que não venha a detectar quando a gente entra mas quando tem uma atividade é rápida a resposta para saber onde é que está o que está acontecendo e como está ocorrendo isso para tomar decisões para conter a partir desse momento o espalhamento do agente na região ou país ou sem produção como quiser você falou do compartilhamento de informação um sistema de produção talvez antecipar como você deu o exemplo a vacinação porque viu que estava acontecendo alguma coisa ali ao redor eu não tenho tanta experiência com isso mas existe alguma informação de manejo sanitário ou de diagnóstico laboratorial que deva ser confidencial que alguma empresa se ela compartilhar ela pode perder alguma competitividade no mercado porque eu entendo de certa forma que claro uma empresa não vai querer abrir seus dados de produtividade de suas dietas porque ou que estratégia usa em determinadas fases porque isso é a inteligência da empresa mas a parte sanitária eu acho que é uma relação tão ganha-ganha eu queria ouvir de ti se tem alguma coisa que as empresas podem perder se compartilharem ou se só tem a ganhar compartilhando informações sanitárias essa é uma pergunta muito interessante Jamil e aí volta da maneira como a gente compartilha informação aqui todo diagnóstico laboratorial a nível individual das amostras que você mandou elas são confidenciais elas são suas e isso ninguém sabe a amostra individual porém quando a gente faz esse processo de compartilhar informações a gente usa para um nível que é anônimo a nível de veterinária que submeteu a nível de quem que é o produtor e a gente tem cinco laboratórios nesse sistema e ele também ele fica anônimo pelos laboratórios então você sabe que tem essa linha de compartilhamento de informação se você usa essa rede de laboratórios você sabe que os dados estão aí contribuindo porém você não sabe dizer se da onde que vem a informação ao mesmo momento ele te providencia um nível agregado de informação no qual você como participante dessa região você tem a opção de olhar para os teus próprios dados e comparar opa eu estou contribuindo para esse aumento de positividade então eu sou problema na região não não estou contribuindo então alguém está sofrendo aqui e pode entrar no meu sistema de produção então eu posso antecipar as intervenções para evitar que eu seja drasticamente afetado então quando você entra nesse nível de compartilhar dados anônimos e fazer esse compartilhamento não só dos dados mas da informação que é que interessa inicialmente existe um certo preconceito de compartilhar isso mas a linha do tempo quando você trabalha com isso e começa a gerar valor para o sistema de produção é o que realmente acaba movendo o caminho para tornar isso um sistema permanente então nesse trabalho que eu estou ligado ele é financiado pelo sistema de informações suína americana que é o CHIC e hoje esses relatórios tanto de doenças no país como o de internacional é um dos que é mais acessados na parte desse serviço porque é onde é que gera mais interesse para as pessoas que trabalham na parte de sanidade e produção sim excelente eu vejo que a gente tem muito a ganhar ainda no Brasil com esse tipo de compartilhamento de informação e eu acho que por exemplo se for pensar em áreas muito densas da produção de suínos o meio oeste catarinense ou oeste do Paraná onde tu tem se a gente for pensar temos três empresas no Brasil com alto volume de animais próprios e integrados mas existem diversas outras médias e pequenas empresas nessas áreas que eu mencionei que com certeza talvez não vão utilizar de outros laboratórios mas eu acho que as grandes empresas tendo laboratório próprio como que isso tu imagina que possa acontecer porque aí fica um pouco mais complicado de compartilhar essa informação mas eu acho que nessas áreas muito densas sem dúvida tem um mapa da distribuição de alguns surtos de algumas informações epidemiológicas seria crucial Exatamente eu acho que quando você tem um sistema de produção você tem a habilidade de ter os laboratórios próprios isso também acontece aqui que você tem laboratórios próprios porém ao mesmo tempo existe essa rede laboratorial que está aí presente disponível no qual você acaba fornecendo serviço para esses produtores pequenos e a informação ela acaba sendo agregada e você compartilha então se você quiser integrar ambos os tipos de laboratórios mas é possível não existe limite para isso o que tem que ficar bem claro é que quem está fazendo integrando esses dados ele não pode compartilhar de um laboratório para outro ou compartilhar informações o que interessa é a informação final a nível geral e ponto então a gente trabalha aqui a nível estadual então você teria uma informação bastante que estaria no Rio Grande do Sul e Paraná que ela vai é esse nível a partir daí você acaba não compartilhando porque você evita problemas de confidencialidade de vida tona sim até te dando um exemplo da área que eu trabalho a gente está conduzindo uma pesquisa sobre quanto de vitaminas e minerais de cada vitamina e cada mineral tem sido adicionada às dietas aqui nos Estados Unidos e eu já tenho dados de 33 empresas de produção então claro mantendo confidencialidade mas gerando um valor publicando uma informação que com certeza vai ajudar a cadeia como um todo porque o produtor que está utilizando o dobro de determinado ingrediente ou vitamina ou mineral e não tem visto o resultado no campo ou não sabe que valor usar ele vai ver que a indústria está usando metade do que ele usa então ele vai tirar algum valor daquilo eu acho que no frigir dos ovos é isso é tu ter uma informação confiável com um volume representativo para te basear tomar as tuas decisões exatamente sim bom Giovanni que linhas de pesquisa tu tem mais trabalhado além dessas que a gente comentou quais são os grandes projetos que tu tem trabalhado hoje ou tu pretende trabalhar no futuro na Iowa State a gente tem que trabalhar nessa linha de usar dados de diagnóstico para ligar com dados de produção a campo e fazer gerar informações para tomar decisões dados de investigação epidemiológica de piso para monitoria e vigilância além disso tem entrado um pouquinho na linha de sequenciamento genético e entender evolução genética dos agentes ao longo da linha do tempo então é mais nessa área de realmente frutos epidemiológicos a gente pretende seguir aqui com o time do Daniel e o Gustavo de fazer esse tipo de pesquisa e trabalhar com estudantes essas coisas para continuar evoluindo realmente em gerar valor dos sistemas de produção com as informações que é a campo não um modelo experimental porque a gente entende que o que acontece experimentalmente nem sempre se aplica à realidade do campo e a gente precisa entender essa realidade do campo se a gente quer evoluir em termos de sanidade e produção perfeito perfeito esquecemos de falar alguma coisa importante aí Giovanni olha a conversa tem sido boa o problema é que às vezes eu entrevisto algumas pessoas que a gente fica a pessoa me fala assim eu gosto de falar eu falei porque eu gosto de falar também só faltou mate faltou eu estou com a cuia aqui estou com a erva ali mas não trouxe a água quente hoje até hoje está calor então não está tanto para o mate mas não Giovanni acho que é essencial esse trabalho que vocês fazem e é fico muito feliz e até por ter trabalhado a campo e ter a minha maior proximidade com a sanidade do campo foi quando eu estava trabalhando não foi tanto quando eu estava estudando então eu acho que é eu fico bem feliz mesmo com o resultado que vocês têm trazido para a indústria não só para a indústria americana porque muito conhecimento aplicado para o Brasil e a oportunidade que vocês têm dado também para brasileiros como aconteceu contigo aconteceu comigo para serem players e pessoas importantes na indústria suína eu só ia complementar que tem uma outra linha de trabalho que não é mais tanto relacionada à pesquisa mas é a parte de prática profissional e doenças emergentes eu tive a oportunidade de estar servindo como um membro de um programa que se chama de melhoria de saúde sanitária suína o acrônimo para isso é UST no qual está buscando estabelecer uma estratégia nacional de prevenção rápida detecção e controle de África sua peça suína africana e peça suína clássica então isso é algo que está se expandindo aqui para estabelecer no país essa estratégia no qual seria um sistema de demonstrar que as regiões estão livres da doença com processo de amostragem processo de rastreamento que é uma outra área que a gente está também atuando junto ao que envolve produtores veterinários USDA as organizações de sanidades estaduais legal tu falou em peça suína africana agora eu lembrei de uma eu assisti uma palestra em 2018 de um americano falando sobre que se ele tivesse que apostar o dinheiro dele ele apostaria que iria entrar no próximo ano foi em 2018 nos Estados Unidos e ele teria perdido a aposta porque não entrou qual é o status hoje disso nos Estados Unidos tipo risco eminente já temos plano de contingência pronto o que 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 está pegando mais ou menos ao redor da área peça africana nos Estados Unidos eu acho que a situação que a gente tem aqui é similar ao que vai ter no Brasil todos os países da América Latina estão em um risco eminente a gente viu que teve a questão da República Dominicana com peça africana a gente se pergunta como é que viajou tão longe de onde estava acontecendo do outro lado do oceano chegou até ali então se tem a possibilidade de chegar a esses países também tem a possibilidade de chegar aos nossos territórios e é um risco que está do lado então a gente é difícil de você prever quando vai entrar existe uma coisa que é a movimentação de animais que pode levar mas existe um outro ser vivo que é muito pior que é o ser humano que pode levar distâncias muito longas quando está viajando então fazer esse tipo de predição é difícil sim eu até comecei a seguir inclusive recomendo todo mundo seguir no instagram a vigilância agropecuária do aeroporto de Guarulhos tem um instagram e eles movimentam muito o instagram e eles compartilham vou ter que até usar o termo bizarrices eles compartilham bizarrices que o que estrangeiros e próprios brasileiros trazem de fora do país para o Brasil numa certa ingenuidade sem pensar na biossegurança disso tudo mas é bem é assustador o que vem de coisas e produtos derivados animais cru cozido orgânico de qualquer forma nas bagagens e é bem como tu falou o ser humano ele acaba nessas horas sendo um risco eminente para esse tipo de doença exótica perfeito Giovanni a gente sempre termina o nosso episódio fazendo algumas perguntas que fogem do tema aqui do nosso bate-papo técnico eu queria saber Giovanni os teus ídolos dentro da suinocultura qual é a virtude que eles têm em comum e por que eles se tornaram teus ídolos eu tenho enche mais do que uma mão de ídolo com certeza mas a virtude de todos eles isso vai posso dizer que esses ídolos vão desde períodos de infância até dias atuais mas a grande virtude deles são pessoas ativas pessoas que buscam soluções de problemas e que a grande maioria deles eles têm uma capacidade de ouvir muito mais o que falam então eles têm a capacidade de interpretar o problema e ver e providenciar ideias e soluções que realmente acabam mudando o dia a dia de como você pode fazer as coisas e te dão um norte de como seguir na tua carreira ou como seguir e buscar resolver pequenos problemas ou grandes problemas então sou muito grato a ter um emaranhado grande de pessoas que foram mentores e acabam sendo do dia a dia legal Giovanni nas suas horas vagas o que que tu mais gosta de fazer? Ah eu sou pai de família né então nas horas vagas a gente curte um pouco da família tem que ter esse balanço entre vida profissional e família e aí tem muita atividade que é que é direcionada pelas crianças não nas horas vagas pai o que que tu tem vontade de fazer na vida que tu ainda não fez? você tá fazendo pergunta difícil agora já viu falar sobre pilos é mais tranquilo né não é mais tranquilo uma coisa que tenho vontade de fazer que eu não fez ainda acaba sendo conhecer alguns outros lugares do mundo que não não foi um exemplo é a região amazônica brasileira né não teve a oportunidade de conhecer essa região então eu gostaria muito de ainda ter essa oportunidade de ir por essa região aí visitar esses lugares que legal que legal não é sabe que é um desejo de muita gente porque a gente fica viajando pra locais mais turísticos vinculados à praia e às vezes fora do país mas a gente tem uma eu tive a oportunidade de visitar há pouco tempo o Pará e me surpreendi assim com porque é uma realidade bem diferente do que a gente está acostumado no sul uma região muito mais região produtora de suínos mas eu vi tanta coisa legal e tantos valores e tanta cultura diferente que a gente tem dentro do nosso país que a gente nunca viu ainda exatamente isso é o que me atrai e conhecer essas regiões genial genial Giovanni Trevisan muito obrigado pelo teu tempo por todos os teus ensinamentos aqui por nós foi pra gente foi um prazer realmente bater esse palco aqui contigo espero que tu também tenha gostado satisfação foi toda minha de poder participar desse episódio e mantenha esse programa que é fantástico venha seguindo ele muita informação boa aí sai de nesses episódios que você tem feito aí Jamil perfeito Giovanni tudo de bom fica bem um grande abraço o que?